Os jogadores de DBD estão se sentindo enganados, pois supostamente a Behavior promoveu e fez marketing de uma coisa e entregou outra completamente diferente do que os jogadores estavam esperando. Mas calma que isso não quer dizer que o assassino é ruim, aliás, eles acertaram em muita coisa, como por exemplo a aparência do boneco. O desconhecido é muito esquisito mesmo, mas de uma forma boa. Ele ativa aquele seu lado do cérebro que é ativado quando você vê alguém com um procedimento estético mal feito. O bicho é meio humano, meio ET e meio alguma coisa que eu não consigo descrever. Ele se localiza lá no meio do vale da estranheza e por mais que não seja exatamente como a gente esperava, pra mim ele entrega o que a Draga tentou entregar. Pois é, por causa dos trailers e uma teoria que tá rolando por aí, isso fez a gente suspeitar que o assassino viria um pouquinho diferente. Mas eu tenho uma teoria sobre isso que eu quero falar depois. Primeiro eu quero falar sobre o que veio de novo nessa PTB. O poder do desconhecido? Sim, o nome dele é esse, pois a gente teme o que desconhece. Eu acho que essa é a ideia. Enfim, o novo Killian, ele tem uma novidade, uma bilola alienígena que atira uma meleca com dano diária. Com um hit, o sobrevivente fica infectado e com lentidão. E com outro hit, ele toma dano, parecido com o poder da artista quando você atinge um sobrevivente indiretamente, através da parede. E essa meleca aí, ela pode rebater uma vez na parede e dá pra infectar mais de um sobrevivente por vez, contanto que eles estejam dentro do pequeno raio de dano dela. Essa parte do poder da bilola, ela serve como anti-loop e ainda por cima, ele também consegue deixar ilusões dele parecidas com a do Doctor pelo mapa, mas tem uma leve diferença. Diferente do Doctor, ele pode dar teleporte para elas quase que instantaneamente. O seu kit é uma mistura de artista com reggae e com um pouquinho de Doctor. É um mix bem interessante. E bicho, já tem alguns jogadores que jogam de forma bem opressiva com ele durante a PTB. É muito cedo pra dizer se ele é forte ou não, mas ele já parece ser divertido e isso aí é um ótimo sinal. Agora, as perks dele também são interessantes. Ele tem uma chamada Liberto, que ativa após um sobrevivente ficar ferido, e o que lê pular uma janela, dando a ele 5% de celeridade por 10 segundos. Basicamente, o sobrevivente tem que ficar miado por qualquer motivo, e você tem que pular uma janela, e aí você vai ter celeridade por 10 segundos. 5% de celeridade por 10 segundos. Porém, não adianta pensar como seria divertido utilizar essa perk numa build de velocidade, pois ela não comba. Agora, a perk imprevisto, por sua vez, ela transfere o seu raio de terror pra um gerador por 30 segundos após você chutá-lo. Ela parece bem legal para builds de stealth. E a perk invalidação, ela parece ser meio 880. Você vai ganhar 3 pontos de progressão para cada vez que um sobrevivente errar um teste de perícia. E você pode acumular, no máximo, 40 pontos. Mas aí você faz o que com esses pontos? Troca por milhas? Não, obviamente não. Você vai usar todos esses tokens ao chutar um gerador, e pra cada ponto você vai remover 1% de progresso do gene, e vai deixar ele bloqueado por 1 segundo. Tendo um cooldown de 1 minuto. Bicho, se você tiver 40 pontos, é 40% de regresso e 40 segundos fechado. Contra o Davizinho, essa perk aí é muito roubada. Pior ainda se você tiver de doctor, dá skill checks impossíveis. Porém, geralmente no elo mais alto, você não vai ver o pessoal errar mais de 1 ou 2 skill checks por partida. Então ela é muito mais eficaz contra novatos e casuais. E já que estamos falando de perks, eu queria te falar rapidinho as atrocidades que são as vantagens da nova sobrevivente, que é uma gothima gatíssima. A primeira perk é chamada Aranha Tecelã, que só ativa após você fazer um ritual satânico de 120 segundos no porão. E após o fim do ritual, você vai ter magicamente 15 cargas adicionadas em cada gerador do mapa. Ou seja, como uma carga equivale a 1 segundo, você ganha 15% de todos os genes após o fim do ritual, se eu não me engano. E se você acha 2 minutos muito tempo, dá pra diminuir pela metade ou 1 quarto desse tempo, ao utilizar outros sobreviventes com a mesma perk, fazendo o mesmo ritual no porão. Mas aí o problema é que são vários brothers com essa perk parados no porão, enquanto podiam só estar fazendo gerador mesmo. Isso aí tira muito a interação do jogo e eu não posso ser hipócrita. Do mesmo jeito que a gameplay da Adriana de 3G não era interativa, esse tipo de gameplay não parece muito interativo e não parece muito interessante pra saúde do jogo. Dito isso, se a gente ignorar a saúde do jogo por 1 segundo, eu acho que isso vai ser engraçado pra caralho. Pois é, provavelmente ela vai ser uma perk útil, mas eu vou admitir que ver um randu correndo pro porão do nada é um dos fatores mais desmotivantes da gameplay de sobrevivente. É, mas talvez você possa pensar que ele tá indo fazer um ritual satânico e não abrir o baú e ficar escondido lá no armário. Ou seja, o aleatório que não ia fazer nada mesmo, talvez esteja fazendo jane no porão. Nada mal olhando por esse lado. E a perk força nas sombras, ela permite curar sem kit médico no porão. Ela é basicamente a autocura de porão. Pois é, e a perk perversidade, ela te recupera do efeito de lacerado 20% mais rápido para cada token. Você vai começar com 1 e vai ganhar esses tokens para cada 15 segundos no porão. E enquanto você estiver no estado amaldiçoado, você vai fazer um gerador 10% mais rápido. E eu não sei se você entendeu a mensagem, mas a Behavior claramente quer ver você no porão por muito mais tempo. Finalmente chegou a meta da perk Territorial Imperative. Agora voltando para o Killer, no quesito gameplay, eu achei uma leve fraqueza no projétil dele. Ele não consegue jogar a meleca em uma distância muito grande ou muito pequena. Então, muitas vezes quando ele vai soltar a meleca, eu ia na direção dele, pois eu já sei que é praticamente impossível de se acertar. E o motivo é que ele não consegue olhar para baixo e nem muito para cima. Pelo menos durante a PTB, ele não conseguia. E se a meleca atingir você diretamente e não no chão perto de você, ela não ativa. Pois é, isso aí é uma leve fraqueza dele que eu não sei se eles vão consertar. Agora nós precisamos falar sobre o elefante na sala. Eu percebi que tem muita gente decepcionada. Ou ao menos que se sentiu levemente enganada pelo novo Killer do jogo. Já que ele teve uma ótima sequência de teasers, indicando que seria alguma espécie de terror analógico barra found footage. Que são uma espécie de derivação da creepypasta. Porém, esse boneco não parece em nada com os monstros do gênero. É só um brother esquisito com um machado. Pelo menos é o que o pessoal tem dito por aí. Aliás, teve gente que achou que ia ser um Killer altamente assustador por causa dos teasers que vieram antes dele. Mas o que chegou na realidade foi esse bichinho engraçado aqui. Geralmente, eu diria que o pessoal só gosta de reclamar. Mas fã é assim mesmo. E talvez eles até estejam certos. Marketar uma coisa e entregar outra é paia. Mas me escuta só. Os devs da Behavior, eles são praticamente idosos. As referências deles provavelmente passam longe de creepypasta. Talvez eles nem conheçam o gênero direito. Dito isso, eu tenho certeza que eles conhecem o filme The Thing. Ou um mistério de outro mundo em português. Que é um filme que tem um monstro igualzinho a esse novo Killer aí. Eu acredito que o pessoal queria um Killer estilo Wendigo. Que anda em quatro patas. Um crawler. Aliás, eu esperava um crawler também. Mas a gente recebeu algo único. E eu não acho que seja pior do que o que a gente estava esperando. Olha só o topetinho dele, bicho. E pra ser advogado do diabo. Ele meio que anda como a gente esperava. Pelo menos durante o memento dele. Que é bizonho e esquisito. E ele também anda esquisito no lobby. Só não dentro do jogo. Que é onde ele realmente ia ser creepy. Mas isso não é de todo mal. E outro motivo pro pessoal ter se sentido meio enganado. Foi uma teoria que dizia que o próximo Killer. Ia ser um alienígena que se transformava em três pessoas. Um negócio meio Among Us. Que seria o que o Legião era pra ser. Supostamente. E novamente. A minha resposta é a mesma. Enigma de outro mundo. Esse filme ele é basicamente Among Us. Onde um alien ele meio que substitui uma pessoa. Ele basicamente vira ela. O que pode explicar a diferença desse Killer pro do teaser. Talvez esse monstro tomou conta de outra pessoa. Ou outro bicho. E a gente só vai saber se essa teoria é real. Quando vierem as skins do assassino. E elas forem bichos esquisitos diferentes. A teoria do Davizinho é essa. Que o bicho entra na pele do pessoal. E meio que deforma a pessoa. Mas não acaba por aí. E a Behavior decidiu nessa PTB. Buffar diversos assassinos. Como por exemplo. O palhaço. E agora tem seis garrafas. Ao invés de quatro. E a sua garrafa amarela. Ela vai ter um segundo extra de duração. E vai ativar meio segundo mais rápido. Além deles terem diminuído. O efeito visual da lombra. Que é a garrafinha rosa. Eu sei. Eu falei errado no vídeo anterior. Eles buffaram a garrafa amarela. Não a rosa. Agora no caso do Demogorgon. Ele se recupera mais rápido. A utilizar o seu poder em sobreviventes. E em paletes. Isso aí foi uma forma de padronizar. Com o ataque básico de outros killers. Além do fato de que ele também recebeu um buff. Em dois addons. Coração negro. E o óculos da Barbie. E o Doctor. Ele agora tem um alcance bem maior. Na sua terapia de choque. Para poder acertar os sobreviventes. Mais longe com seu M2. Além de também. Liberar o seu poder. Um pouquinho mais rápido do que antes. E esses dois addons dele. Também foram buffados. Disciplina classe 3. E disciplina anotações de cárter. Agora a bruxa. Ela teve vários buffs. Eles aumentaram a distância que ela pode teleportar. Diminuíram a velocidade para botar armadilhas. Eles aumentaram o tempo que uma trap fica acionada. Eles diminuíram o alcance de ativação da trap. E aumentaram o tempo para os sobreviventes removerem ela. E no quesito addons. Ela teve esses 12 aí. Buffados. Tá aí o motivo para você jogar de reggae. Quando essa atualização chegar. No jogo padrão. E no caso da Huntress. A gente falou um pouquinho no vídeo passado. Mas agora ela vai ter 7 machados. Ao invés de 5. Ela se movimenta um pouquinho mais rápido. Segurando eles. E demora menos tempo para levantá-los. Esse buff aí foi tão forte. Que eu achei que passou um pouquinho do ponto. Mas eu tô aceitando. Tô querendo até jogar de Huntress agora. E no caso da porca. Ela sofreu um buff na sua emboscada. Que ficou mais longa. E ficou ótimo para loops maiores. E para você fazer mindgames. Mas agora sua armadilha tem 3 minutos. Para o sobrevivente escapar. 30 segundos a mais do que antes. E ela também teve esses 3 adons bufados. Os assassinos estão comendo bem até demais nessa PTB. E os sobreviventes estão passando fome. No porão. Abandonados. Prevejo reclamações a rudo. Dito isso. Agora você sobrevivente. Pode fazer gen. Enquanto é ratinho. No porão. Sei lá bicho. É alguma coisa. E a Behavior. Também adicionou uma função nova. Que remove músicas de direitos autorais. Para streamers. E a gente estava esperando ansioso. Para essa mudança na teia. Mas veio uma coisa. Que eu acho que decepcionou um pouquinho o pessoal. Agora. A gente vai ter aquela função de compra automática. Antes mesmo de ter prestigiado o sobrevivente. Dito isso. Essa mecânica ainda não estava na PTB. Pois eu não vi nada disso. Eu tive que upar quase manualmente o personagem. E outra mudança na teia. É que agora você pode pular as animações de subida de nível. Apertando o botão direito do mouse. Ou botão A no Xbox. Ou X no Playstation. E o B no Switch. Eu lembro que teve um pessoal que estava pedindo bastante. Para a gente poder pular essas animações chatinhas. E eu era uma dessas pessoas. E por último. Eu queria falar do mapa novo. Que eu quase ia esquecendo. Ele é muito parecido com os jogos do Alan Wake. O 1 e o 2. Parecia até que eu estava jogando DVD em Bright Falls. Ou no lugar obscuro. Quando eu vi o cinema bicho. Porém eu posso estar viajando. E isso aí ser só um cinema americano padrão. Eu gostei da estética do mapa. Mas a distribuição de recursos. É no mínimo esquisita. Do nada eu vi um pallet quase encostando no outro. Eu me senti no DBD de 2017. E como eu estava de sobrevivente. Eu achei ótimo. E o killer deve ter achado o O. A parte central do mapa. Ela tem apenas um loop decente. Pelo que eu vi. E tem uma janela nada segura. Parecida com a forca do mapa do Deathslinger. É muito cedo para dizer. Mas eu achei esse mapa aí. Meio tier B. Mediano. Vai. O killer novo. Ele não é exatamente o que eles esperavam. Mas eu gostei. Eu achei ele único. E divertido. E ele é forte. Ou não. A gente vai descobrir com o passar do tempo. E eu percebi que eu falei que o mapa é tier B. Foi mal. É que ontem eu estava fazendo uma tier list imensa. Sobre os melhores buffs do jogo. Até agora. Então eu fiquei um pouquinho bitolado. E esse vídeo está na sua tela. Agora. Beba sua água. Como seus vegetais. E nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. E nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.